Minha cara de paisagem pra quem curte miragem Não passa nada, nada a vez eu olho no tal escuro Na noite, nas boate, hoje já vi quem infarta Sedução vira arte, quem pinta o faro apurado Minha métrica tá cara, bandido não para Igual a eles, final feliz só Hollywood Não vejo a tela, prefiro me focar tanela Podem gravar novela, minha avó fica com a senhora No tempo da demora, ou vou ter a senhora Mãe conta, pilantra, sacaneia Bandido volta atrás, talvez ainda assim Seja tarde o meu fim, o preço fala assim Quem calou, falou sim, meu pensamento é oco Minha mente é show de loco, apanha deste no ponto Porra, fiquei com troco, de troco pra trocado Vivo referenciado, no jogo do gato e o rato Não vivo aconselhado, melhor tu tá calado E quem te mente melhor ainda Olha-me nos olhos e diz-me se vês valor E se vês rancor, ou se vês favor Tenta dar o pudor, violento amor Sacanagem foi, ou não fui quem foi Quem causou dodói, machucou meu boy Vida um comboio, quem não foi, não foi Amanhã tem oi Se o papo sai preto, escusado de dizer Ô gajo, sou preto na terra, tu branco, sou branco Calado pelo falso, meu dito foi falso Cero, não sei, melhor morrer Morrer, cero, não sei, melhor não ver Não ver, cero, não sei, melhor escolher Escolher, cero, não sei, cero, não sei Cero, não sei, cero, não sei Touché, corrigé, avec moi Ménage à toi, crescer, florescer Reproduci, pra produção, pra tu entender Quem pera não se come com a mão É toi, é toi, na dúvida Pergunto a quem tá, basei, sumi Só não me lembro, assumi Ganhei, perdi, contei os dedos Tofa ali, do bolso da mente, juro ser escravo Do tudo pago, delírio frequente Levo frequência, estádios diferentes Não falo do stage, mas sinto sentimentos correntes Coerentes, pendentes, tu pensa bem Antes de passar, faixa de garça Quem tem má brasa, chama bombeiro Ou sou bombeiro, quem vai lá em casa Vai com a polícia, filha não vota Filha não vota, olha agora Ou pago a conta, por mim votavas, juro bro Onde é que eu tava, conectavas Me salvavas, da tira dos tirantes Dos mangas disfarçados Da vida que ainda levo No HC ficou baço Embaçou, agora quem não vê só confesso E não esquece, refresca e ternura Falei foi aventura Quem sabe pode durar Boga do povo diz na Deixa tá, anda cá Pra quem pensar se toca Deixa tá, anda só Sozinho mas nunca sou Na feira um molengou Vou morrer lutando Deixa ser cínico No final, contas quem Só Se o papo sai preto Escusar de dizer Oh gajo, sou preto Na terra do branco Sou branco Calado pelo falso Me dizes que foi falso Ser ou não sei Melhor morrer Morrer Ser ou não sei Melhor não ver Não ver Ser ou não sei Melhor escolher Escolher Ser ou não sei Ser ou não sei Ser ou não sei Ser ou não sei Falando em português Português vem tudo Se não existe racismo O preto não existe Se existe racismo O racismo não é só corda-pé É tipo O português é isso É um trocar para se beneficiar Eu não tô aqui com esse intuito Eu amo o trocadilho Não minto Dentro da claridade Da verdade Da bondade Da maldade Tirar a partir Deu Rucha Nem pra tu entender Que pra mim é visão Laras 3